Comigo Eu só quero ter você pra mim Pra ficar comigo até o fim O meu coração é sua casa Aonde você manda e desmanda Eu sou feliz com você Meu amor é todo seu Eu sou feliz com você O meu amor é todo seu Desculpem aí Essa música está Não erra nenhuma música Nenhuma canção Desculpem aí Paulinho Caldas tirou um equipamento do bolso E eu peguei Meu violão Desculpem aí Gilberto Gil Desculpem aí Estevejvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Amém